A mulher fala algumas palavras e depois de alguns toques no microfone vendo que estava ligado, ela começa a dizer para que todos sejam mais que bem-vindos. E naquela noite seria muito especial, todos ali terão 5 minutos para encontrar sua alma gêmea. Então a cada 5 minutos era uma moça diferente, a qual fosse compatível com você. E se desse certo, vocês seriam felizes para sempre. Um homem acaba chegando atrasado e a mulher diz que estava tudo bem, já que não era a primeira vez e muito menos a segunda daquele homem. Que sempre estava presente naquele lugar. A mulher avisa para o homem para ele se sentar, porque a primeira sessão iria começar e eram as mulheres que iriam fazer os rodízios. O homem fica nervoso se perguntando aonde ele iria se sentar, enquanto a mulher lembrava das regras, pedindo para todos ficarem em silêncios até que o relógio toque. A primeira mulher aparece e logo pergunta o que aconteceu com a face do homem, que era o tanto peculiar. O homem se engraça, começa a rir e diz que é uma história engraçada. A segunda mulher então aparece e não conseguia pronunciar nenhuma palavra. O homem diz para ter calma e não ter medo, mas a mulher começa a gritar. A terceira sente enjoo e a quarta diz que o homem parecia um cara de filme de terror. E ele concorda por conta de seu rosto estranho. A quinta mulher não dá certo e a sexta é pior ainda. As mulheres estavam indo de mal a pior, quando uma mulher um pouco parecida com o homem aparece. O homem então a cumprimenta. A garota não parecia ter medo. E após falarem os nomes um de um outro, eles começam a conversar sobre o cotidiano. Quando o homem percebe algo acontecendo com a mulher, quando de repente ela põe as mãos em seu rosto, pedindo desculpas e se levantando. Pois seu rosto não parava de sangrar. O homem fica triste, pois novamente isso aconteceu, sendo deixado para trás. Todas as pessoas poderiam ser felizes, mas porque ele tinha que ser diferente, pensou o homem. Enquanto a mulher no banheiro acabava de se limpar, quando o homem decide olhar o seu relógio, ele percebe que estava acabando o tempo, quando a mulher havia aparecido novamente em sua frente. Ele então toma um susto, dizendo que não esperava a volta dela. Quando ela diz que as pessoas olham como se ela fosse um monstro, uma coisa assustadora. Uma coisa extremamente horrível, quando o homem diz que ela não era horrível, e que sim, era uma garota muito bonita. Tendo elogiada, a mulher sorri e o elogia também. O tempo acaba e o homem não perde a sua oportunidade, chamando a bela garota para um jantar em sua casa. E sem pensar duas vezes, ela seita. Com um prato cheio de carne, o homem começa a devorar aquilo. O jantar estava maravilhoso, a carne estava suculenta, mas na verdade, aquela não era uma carne comum. Mas esse homem não era normal, ele era um canibal. E a Sarah só foi mais uma vítima dele.